Bingo! É verdade, já fiz bingo no... Book Bingo Leituras ao Sol e hoje venho-vos dizer que livros é que li e para quais as categorias Lembrou-se do vídeo que eu fiz da minha TBR? Esqueçam! Esqueçam! Porque houve muitos livros que eu entretanto fui mudando e fui lendo aquilo que me apetecia ler Alguns não me apeteceu ler, como por exemplo o American Pastoral era um dos livros que eu tinha para ler, mas depois estava a ler outro livro que também era assim um pouco complexo e não me apeteceu ler os dois portanto optei pelo outro e abandonei o American Pastoral por agora Primeiro desafio, eu vou fazer isto segundo... vou ler as colunas portanto na horizontal e vou mostrar os livros à medida que for dizendo a categoria não foi por esta ordem que eu li os livros mas... isso agora não interessa nada é mais fácil seguir pelo cartão Primeiro é um livro esquecido na estante e eu li o... Banda de Samarcanta do Corte Maltese do Hugo Pratt que é o nono livro da série do Corte Maltese que é Banda Desenhada A segunda categoria era um livro com uma capa que te lembra o verão e eu li The White Sargasso Sea de Jean Ri Terceira categoria é um livro que se passa num local onde gostarias de passar férias e eu li Twelve Irish Ghost Stories editado por Patricia Craig O quarto livro era um livro vencedor de um prémio literário e eu escolhi a Lady Oracle da Margaret Atwood ele ganhou o Booker Prize de 2000 depois era ler um livro do género Chiclete e eu li The Liar da Nora Roberts do qual não tenho uma versão física ainda Sexto um livro que se passa num continente diferente do teu e eu para este li uma graphic novel que é Fun Home A Family Tragic Comic da Alison Batchel e que tornou-se um dos livros do ano é mesmo tipo está no no top dos tops e está numa wishlist iminente de graphic novels que têm que vir viver para a minha casa Sétimo um livro de um autor estreia para ti foi o I Let You Go da Claire McIntosh que me foi oferecido pela Cristina do canal Books and Beers Oitavo Ler uma BD mangá ou graphic novel e eu li The Complete Persepolis da Marjan Satrapi muito bom e adoro os desenhos Nono Ler um clássico português eu já não o tenho comigo porque era um livro emprestado O que fazem mulheres de Camilo Castelo Branco Número 10 um livro recomendado por alguém e foi o Fahrenheit 451 do Ray Bradbury e foi recomendado por várias pessoas já ao longo de muito tempo e eu finalmente li e é brutal Décimo livro Juvenil ou Young Adult e eu li The Airs Art Elevator que é o sexto livro da Series of Unfortunate Events do Lemonade Snicket Décima Segunda um livro de um autor ou autora preferido eu li As Lágrimas da Lua da Nora Roberts que é um dos meus livros preferidos da autora e eu gosto bastante também da autora Décimo Terceiro livro emprestado eu li o livro O Incrível Rapaz que Comia livro do Oliver Jeffers que também já não tenho aqui comigo Décima quarta categoria livro do teu género preferido um dos meus grandes preferidos é Horror e Banda Desenhada por isso quando se juntam os dois é a perfeição e para este para este desfile li o volume 6 do Lock and Key Alpha and Omega do Joe Hill e Gabriel Rodrigues e é é assim a cereja no topo do bolo da série é muito bom se ainda não se ainda não leram esta série a sério leiam Décimo Quinto livro adaptado ao cinema OTV foi adaptado ao cinema The Hobbit do Tolkien Tolkien também é um dos meus autores preferidos e por último décima sexta livro de um autor lusófono eu li esta antologia de contos tem três contos do David Soares A Luz Miserável que também foi uma excelente leitura foram estas as minhas leituras para o book bingo e que vou publicar em setembro mas eu já terminei isto a 24 de agosto portanto praticamente um mês antes de antes de de data para finalizar portanto foi com com muito tempo mas também confesso se não tivesse mudado alguns dos dos livros que eu tinha em TBR para outros que me aprecia ler no momento provavelmente ainda não teria terminado e estaria um bocadinho longe de terminar o book bingo já leu algum destes livros e também estão a participar no book bingo digam-me nos comentários e até o próximo vídeo